Bom dia, minha gente! Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Estou acabada de ontem. Parece que um caminhão passou por cima de mim. Por que você tá rindo? Temos visita na casa de Fabiana. Se apresentem várias pessoas do meu canal. Meu nome é Francisco, eu tô vindo de Massachusetts. Ele é meu empresário agora. Não, mentira. Não, eu sou o business planner dela. Gente, presta atenção, eu tô ficando muito chica, eu tô ficando muito rica. Por favor, curta muito o vídeo, porque assim eu tenho como pagar ele. Não, aqui é tudo de graça. Adoro! Gente, a gente tá numa cidadezinha há uma hora aqui de Orlando e a cidade é conhecida por... Todos os idosos, eles se aposentam aqui nessa cidade. Então é uma cidadezinha super bonitinha. Tem um monte de velhinhos lindos. E eles andam assim, olha, nesses carrinhos. Olha que legal! Eu vou mostrando pra vocês. Eu não sei o nome agora, a Fabiana não tá aqui. Eu vou perguntar pra ela quando ela chegar o nome da cidade, que eu esqueci. E eu já falo pra vocês, tá? Mas é muito legal. Dá uma olhada. Gente, é o seguinte. Esse lugar chama The Villages. O que que é? São várias vilas. Então os velhinhos, eles compraram as vilas, no caso, e construíram isso aqui. Pelo que a Fabiana me explicou, entendeu? Então assim, é um lugar praticamente pré-fabricado. Eu amei ficar uma hora de Orlando, então se você estiver em Orlando, quiser visitar um lugar diferente, estiver enjoado de parques, essas coisas, você pode dar um pulinho aqui. É uma hora de Orlando, mais ou menos. Ah, ali tem uma placa, eu vou mostrar pra vocês. Chama The Villages. Aqui, gente, esse é o lugar, ó. The Villages. É aqui que a gente tá. Dá pra vocês verem. Olha só que legal. Lembra um pouco pensar cola, né? Lá em Downtown que eu já mostrei pra vocês. Mas o lugar é mais assim... Pré-fabricado? Não sei como que eu chamo. Mas é mais ou menos isso. Tá, minhas gê-te? Música Gente, deixa eu te dizer uma coisa Fabiana pediu esse drink aqui, só que tá aqui do meu lado agora, entendeu? Então significa que ela não vai mais tomar, que vai tomar sou eu O que é isso que você pediu? Uma Red Sanguia maravilhosa Gente, é demais o lugar que a gente tá Eu não devo, então isso aqui pra mim já serve Aqui ó, Seat Fire Se você vier nesse lugar que eu tô mostrando pra você É muito boa essa bebida Mas é minha, tá? Pedi agora aqui pra comer esse atum Tá com uma cara muito boa O cheiro é maravilhoso E essa sopa é de tomate, mas tá muito, muito boa Aqui tem um outro prato do restaurante Buffalo Wings Galera toda aqui ó, se deliciando Gente, a gente veio no Millennium Mas o shopping fecha às nove, né? Daqui a pouco vai fechar Eu não sei, não tenho nada pra falar na verdade agora A única coisa que eu quero dizer é que eu amo esse shopping Eu amo Orlando Por favor Façam aí as suas mandingas Pra que eu consiga voltar pra Orlando o mais rápido possível, né? Minhas zezes Eu amo esse shopping De verdade Vou ficar aqui até o dia 20 ainda, tá? Então se você me ver na rua, por favor Fale oi Que eu quero conhecer você, tá? O lugar preferido da vida é a Macy's Tem Macy's? Eu vou ficar aqui, ok? Eu amo A Macy's Muitas roupas Eu vou por vocês Pra verem a Macy's Gente, olha esse estilo Eu gosto Eu não uso, mas eu achei super bonito Olha Aqui na Macy's De Orlando Ah, eu gosto assim Bordado Não sei como fica no corpo, né? Mas eu amo vestido de festa, gente Olha esses Vamos ver o preço 200 dólares, imagina Eu acho super Ai, que lindo Acho que é esse aqui, inclusive 200 dólares Achei lindo esse vestido Vamos olhar mais Hein? Eu amo essa cor Olha que lindo O bordado Tá usando muito bordado, né? Esse aqui quanto custa? 300 dólares Deixa eu ir mais pra frente Vai casar, meu amor Olha esse que lindo Simples e bonito Né? Quanto é esse? 300 dólares um vestido Acho válido o preço Pra senhoras, sabe? Gente que vai casar Pela segunda vez E tal Tem umas coisas lindas Olha, daminhas Olha este daqui Bordado De manguinha Lindo Vamos olhar mais Eu gosto do clearance, né? Minha gente Aqui, ó Coisas mais pra Meia-idade Cernos Acho que qualquer um pode usar Tchau Tchau Tchau